Alô, amigos da Rede Globo, falamos... Falamos diretamente aqui, esse jogo de arrasar! O prêmio Multishow Passa Bola, Negro Borel, o que você tá achando desse prêmio? Tô achando maravilhoso esse elenco que vem de Negro do Borel! E ele, o cabelo louro, o moleque brabo! É, meu Deus, pega a bola! Temos uma brincadeira pra você. É mesmo? Então vambora. É o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, mas tem que responder essa pergunta, obviamente. Rimando. Só se for agora! Só se for agora! Tá preparado? Nasci preparado, ó! Nasci preparado! Vamos lá! Você ficou feliz com a indicação da música Você Partiu Meu Coração como melhor música para o prêmio Multishow? Eu fiquei feliz demais, porque eu sou um cara sagaz! Se liga na minha ideia, porque nada é demais! A parada é séria, eu tenho meus bro! Conversei com a minha mãe sobre o prêmio Multishow, porque o prêmio Multishow causa o zum zum zum! O prêmio Multishow não é pra qualquer um O prêmio Multishow, vou te explicar qual é A parada é louca, é por homem, é por mulher Todo mundo gosta muito, todo mundo ama Se liga na parada, porque é que eu não faço drama O negócio é sério e eu falo na moral O prêmio Multishow é um prêmio especial Ponto para o Nego, próximo, vamos lá Conta pra gente, como é trabalhar e ser amigo da Anitta? Ser amigo da Anitta é uma coisa importante Porque ela é minha irmã, toda hora e a todo instante Pode fazer o chutear, escutar que eu vou falar Porque ser irmão da Anitta, escuta que eu vou te mandar A Anitta é minha irmã, tranquilo sem palhaçada No outro dia ela foi lá em casa e deu uma barrigada Eu falei, o que que é isso? Olha, eu canto sem briga Ela deu uma barrigada e saiu uma lombriga Anitta, eu te amo e tu me ama também Eu vou ser padrinho, mas no futuro quando tu te dão neném Maravilhoso Próxima, vamos lá E como foi gravar um clipe com Mayara e Maraíza? Gravar um clipe com a Mayara e Maraíza Quase que teve briga Porque eu sou muito bonita e elas são muito bonitas Sabe o que que aconteceu? Olha só que a vida é louca Nos bastidores no seu clipe quase que rolou um beijo na boca Uma coisa é importante, tranquilhosa e desespero Uma delas ficou solteira, mas eu não tava solteiro A parada ficou louca, quase que o clima rolou Se liga aí, moleque, que é carro, vai ter carro Gente, calma, eu tô brincando Canto sem intriga, um abraço e um beijo pra Mayara e Maraíza Maravilhoso, cara Como é que conseguiu pensar tudo nisso agora? Ah, eu penso legal Eu sou cara inteligente Agora sim eu quero saber O que você acha desse boom da música sertaneja? Esse boom da música sertaneja Eu canto a todo instante É um boom misturado com o funk Tu pode curtir, tu pode dançar Funk sertanejo que tu vai se amarrar Igual o nego do Borel e o Wesley Safadão Simone e esse Marianita foi um ritmo bom Se liga, moleque bom E é bem no sapatinho Igual o Belute e o MC Kevinho Sou o nego do Borel Eu canto sem caô Sertanejo e o funk nessa p*** que chegou Próxima Pelas fotos do seu Instagram Já vimos que você lembrou como se namora Conta um pouquinho dela pra gente Um dia eu tava na minha casa Olha só, tu tá ligado Me esqueci como namora E errei o tal do buraco A parada aqui tá louca Vou dizer como é que é Eu esqueci quem era A minha mulher Minha mulher chegou na minha casa E olha só o que eu tô falando Mas tava tudo escuro e o buraco eu não tava achando Eu me esqueci como namorava E não tem palhaçada A parada aqui tá louca E aqui não tem mancada Sou o nego do Borel E é tudo que eu quis Em vez de beijar a boca eu beijei e foi o laris Veio uma meleca no meu dente Olha, hoje eu tô contente Se ligar na ideia é o pop inteligente O bagulho é louco, mano Claro que eu sei Mas chegou no outro dia hoje o buraco eu acertei Eu tô com calor Eu também tô com calor Ai, seu voo Qual foi o momento mais marcante da sua carreira, nego do Borel? O momento mais marcante da minha carreira Preste muita atenção Foi quando eu pisei lá no palco do Faustão O Faustão tava meio bravo O Faustão tava elegante Era um cria maneiro O cara é importante Se liga a mulher que é na disciplina Quando eu vi todas as lindas balarinas O negócio foi ficando louco Preste muita atenção Olhei pra no Faustão e fui descendo até o chão Me senti na televisão Ai, papo, quem não viu? Ai, eu falei Eu tô ao vivo pro Brasil Sabe o que que aconteceu? Ai, pelo amor de Deus Eu falei O que que é isso? Todo esse sucesso é meu? Ele falou louco, moleque, eu vou te falar Hoje é o dia maneiro de escutar Que eu vou te mandar Gente, preste atenção E é de coração Resumindo, o dia importante foi o dia do Faustão Errou! Muito bom! É nóis! E pra encerrar O lema O slogan A frase Que resume o prêmio Multishow esse ano é A música é o poder Então diz aí E por que a música é o poder? A música é o poder A música tem um poder Se você não quer crer Olha pra minha vida pra tu ver Ontem eu era pobre Eu canto sem intriga Hoje eu tenho a minha casa E hoje eu tenho comida Eu lembro de antigamente E eu canto sem caô Pedi dinheiro no Leblon E na praia do Arpoador Hoje eu tô na Barra da Tijuca Na maior humildade Na maior seriedade Na maior sinceridade Vou dar um papo de verdade Olha na publicidade A parada que tá louca E aqui não tem vaidade Eu sou um cara tranquilo E sou do Rio de Janeiro O poder da música é esse Ela te dá muito dinheiro Mentira Te dá amor, gente A música te dá amor, gente Valeu, nego do Morel Quebra tudo É nóis Seja parceiro aí Deixa teu like, meu queridinho Valeu pela rima Valeu pelo amor Valeu pela música É isso aí, nego E arrasa amanhã no show Valeu Se inscreva no nosso canal Se inscreva no nosso canal Agora Hoje Nesse momento Aqui, ó Olha aí Olha aí O site www.youtube.com Barra Multishow E já acompanha aqui Os vídeos de todos os artistas Que estão passando aqui Pelos bastidores do prêmio Beleza, queridinhos? É isso aí Mesmo É nóis Nego do Morel Ai, ai Eu vacilei Mas eu te amo Te amo Te amo Eu tô doidão Mas eu te amo Se inscreva no nosso canal Multishow www.multishow.com É nóis Valeu, nego do Morel Valeu Tchau Valeu